Show! Brilhar muito, horrores Do Corinthians Ih, já comecei errado já Puta que pariu Começou como? Temos privilegiados aí Eu comecei me dando bem aqui, amigo Posso que o Drizzy começou na frente do bagulho Ah, mas eu sou o cara que nasceu com o cu pra lua, né, mano? Não tem fantasma Não! Ah, Patife, vai tomar no seu cu, Patife Filha da puta, mano Já começa me fudendo já, essa arrombada mental Eu até coloquei pra gravar aqui agora Espero que o replay funcione mesmo Porque essa foi muito boa Mano, nunca joguem com colono, velho Vai, a pior coisa que tem Ah, me fudi também, tio Pior que foi muito sem querer, Drizzy Mas não, sai com essas cinemáticas pra lá Ah, foi por querer mesmo Você merece se fuder Não de golfinho do caralho Eu também odeio essas cinemáticas Então, mas as cinemáticas nem ele coloca, né? É, dependendo do pulo, não é não? É, automático essa porra Não, automático, automático Tu tá louco! Ele dá pra pôr também, mano Não, é ele que põe, mãe Mãe? Mãe? Ué, tô sabendo de alguma coisa aí, não É sério que eu passei o checkpoint, tio? Na moral, que filha da puta Fiz merda Vai, 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 vai Fiz o ruim, vai, vai Ai, meu Deus do céu Não morre Quando ele morre Caralho, é mais longe do que eu achei Eu passei o checkpoint, é ridículo isso Na moral Ah, dei um tocão, mano Tocão, estéril, caralho É, não dá, não dá pra virar Não dá pra virar o volante em 30 segundos, não 30 graus O volante? Você tá no G27 mesmo, assim? Você não tá zoando? Porra, porra Você que tá zoando? Não tá não, não tá não É mentira Ele nem tem G27 Ele só pegou na loja, um lá pra tirar foto Claro que tem, uídeo Pega emprestado com a irmã dele pra gravar o bagulho O cara que tem é uídeo Ó Nem esse chroma key é dele, mano O Cavaco emprestou pra ele O que o Cavaco fez pra ele o bagulho Nossa Pô, essa coisinha é rapidinha, mano Mas é legal a corrida Curti, curti Achei, achei de veras divertida Mano, os cara Os cara toda hora Acha, toda hora Acha uns spots louco novo, né, mano Puta que pariu Essas passagenzinhas entre os prédios aí Mó da hora Vou ver, mano Ah, caraca Ah, mano, na moral Agora o Disney me passou Cadê o blister? Veja, nossa, a gente passou há muito tempo Não tinha não, senhor Que eu tava me segurando Nossa, há muito tempo Tô bom de me passar Se eu tô caindo A gente viu na corrida Você ficou lá atrás Aperta quadrado Na cena Que ela Que ela soma Ah, fiquei Ah, fiquei É sério isso? Será que é bait? A roupa pelo menos tá igual Nossa, eu divulgou minha moral A sala do prédio Mas a roupa tá bem parecida mesmo Só que não dá pra ver a cara Por causa do capacete agora Cheguei em Drizzy Não vai com esse lado aí não Não vai com esse lado aí não Não vai com esse lado aí não E aí E aí